Monte Geomir Tanto trabalho Coroa Pedrilhante de Lussati Hobby de Lussati Mangas de Lussati Faixas de perna de velho e feinticeiro Agora como é que eu vou sair daqui Olá rapazes Como é que vocês estão? Vamos a ir a mais um episódio de Elder Ring E neste episódio nós vamos completar Muitas coisas, muitas quests Principalmente a quest da Honey Ou seja, agora que a gente tem A se livre Pra chegar até o altar da lua Onde Exatamente depois que a gente derrotou O Astell Nós vamos precisar completar a quest Completar o casamento E também pegar alguns sets Dar um jeito a alguns cárceres Que ficou pra trás Falar com alguns potes Que também ficaram pra trás Ou seja, este episódio vai ser uma limpa geral Em tudo o que deixamos Para trás Para a gente conseguir prosseguir Para o Plato Altos Então antes de mais nada Vamos ao nosso pequeno topadrão Pega um olhinho de pedisco Chama os amigos Bora se divertir Mas antes eu acho que já quer que esse coração Se não for escrito já aproveita e se inscreve Bora lá Nossa última parada agora É aqui nessa graça Astell O filho natural da escuridão A gente vai vindo para cá Porque apenas Depois de Raílo, cara E apenas depois com esse anel É que essa barreira Faz puff E essa barreira fazendo puff A gente consegue fazer Subir Subir E ser feliz Meio demorado Meio demorado, né? Osso fundo do Einsel Altar do luar Graça perdida Graça perdida descoberta Esse lugar É exatamente essa parte aqui, ó Tá vendo? Essa parte aqui em cima Que tem umas estruturas Aqui Tem umas estruturas aqui Tem coisa pra gente aqui Se não me engano Tem uma torre de coisa pra cá Que dá pra vir E tem mais uma estrutura de coisa pra cá E aqui fica Se não me engano O... Aqui pra cima Fica o... Mais ou menos perto da igreja Ficou a Dula Que é o boss A gente vai precisar vir aqui agora Pra gente terminar a quest da Rani Bem, vamos vindo pra cá Esse é o altar da lua Ela é uma região separada da... De Lior, né? Então... Dá pra gente se... Se coisar Mesmo depois de ter derrotado... A Renala Até porque tem dragão ali... Aquilo não é uma pedra Aquilo é um dragão Sim Eu tô zoando É que tem dois dragões Ah, tem dois Não foi aqui que... Que o meu PS4... O meu PS4 ficou a 20 O PS4... 20? Ele saiu voando Ele saiu voando E caiu abaixo da arena Que tem onde que é pra ele tá Aí ele quebrou o jogo Porque ele saiu do lugar que é Ele saiu voando Nossa Aí travou foi tudo Aí depois que ele voou de novo E caiu aqui E voltou ao normal O PS4 não tá... Não tá retancando Ele fora da arena Que doideira Se não me engano tem uma quedinha aqui Vai ter tipo a gente descendo aqui, ó Se for, foi bem por aqui que ele caiu Foi, ó Aqui embaixo, ó Ele saiu dessa arena aqui e caiu aqui embaixo Aí quando ele desceu lá embaixo Aí travou tudo Só espero que aqui funcione tranquilamente Nosso objetivo aqui é basicamente explorar Pegar uma magia muito importante Pegar uma arma muito importante E terminar uma quest muito importante É quem morreu É uma tartaruga Onde é que você tá? Eu tô aqui em cima ainda Não, daí não dá pra vir não Daí não dá pra coisar não Tem um caminho pra baixo Tô vendo o seu ponteirinho no mapa Vem Nossa, eu acho que tem uma descida desse lado aqui É com torrent, né? Se não me engano tem uma magia Tem uma magia que você pula aí, né? Uma magia? Alguma coisa que você pega aí Não Não é magia É É aqueles Aquelas tartarugas espírito Pra você entrar na torre Tartaruga espírito? Sim Pra você entrar na torre Você tem que pular com o torrent aqui Ele vai tá lá em cima E você Se não me engano você Matar ele assim Pulando Que torre? Pedrilhante Que tem por aqui Não tem nenhuma torre pedrilhante daqui Aqui Pera, onde que eu vou pular? Aqui Com o torrento O espírito da 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 tartaruga vai tá lá em cima Tô tocando se eu não me engano Você tá me zoando Por isso tem muito tartaruguinho aqui Eu acredito que seja isso É que eu só lembro Tenta sair do seu mundo Vamos ver Não Primeiro Vamos Tá Não Mas isso aí Você tem que ativar lá primeiro Vamos chegar lá Aí Depois que ele ativar Pra você fazer isso Aí você vai ter que vir aqui Sim Porque esse pulo aqui Parece que ele serve Pra pular lá Pra Pular Lá na Voltar lá pra cima Eu nem sei se dá Um pulo Dá pra você voltar lá em cima Ele tá um pouquinho distante Que doideira Se eu não me engano É isso E se eu não me engano Nesses cristais Vai ter aqueles Cristalinos É engraçado Nossa Tem cristalinos Aqui Então Puts Aí ferrou Dá uma retada Do capolinho Pronto Gostoso 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 É uma retada Do chapolinho Ele é muito boa Porra Você quebrou os dois Com isso? Quebrei os dois Como é que é? Rachou ele Tem mais Derrubou ele Eita Raven Ai Tem mais outro Esse cara velho Por aqui Eu tô ouvindo Eu também estou ouvindo Então vamos Vamos subir Não vamos descer Tem uns cara velho Aqui em cima Sim Cuidado Tem umas torrezinhas Onde você tá? Eu tô aqui Eu tô ouvindo Barulho de urso Eu tô na beirada Do penhaço Eu acho que ali É o lobo A área do lobo Eu tô aqui Pra gente ter Uma visão Do invasor Crazy monster Crazy monster invocado Ah ele tá invocado aqui ó Ele tá aqui do nosso lado Não é o lobo Não é o lobo Aqui não Não é o lobo Não é lobo Não é lobo Ainda não É aqui Entre as casinhas Não é o lobo Não é aqui sim Nossa ele não apareceu agora Eu vi também Apareceu pra mim Na nossa frente Não 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 Pronto Ainda bem que o Crazy monster Caramba Que susto Da pega Eu não explorei Muito Eu não lembro Muito Desse lugar Eu lembro Porque eu fiquei Preso aqui Quando eu cheguei aqui Com os dragões E esse lobo Pedra de forja Sete Na quantidade De três Pedra de forja Oito Na quantidade De três Pedra de forja Sete Na quantidade De três Caraca Deu seis pedra De forja Sete Três pedra De forja Oito Esse lugar Foi bom Ah não adianta Muita gente Ficar esperando Que a criatura Não A gente pode avançar Porque senão Vamos aproveitar Que a crazy frog Tá aqui Com a gente Crazy monster Tá bom Crazy fox Frog não é frog Crazy fox não Crazy frog Ah o seu nome Não tá crazy fox Ela deve ter pensado Ah eu vou entrar Nesse aqui Que não Vê detalhes De como A crazy monster Crazy fox E o crazy frog Aqui também Eu acho que não tem Nada né Olha só Ela fica batendo Nas bichinhas Acho que ela tá Entediada Ela tá entediada Porque o caçador O invasor Sei lá onde ele tá Ela tá batendo Em tudo aqui Em vez de ficar Caçando O filha da mãe Ele que se vira Eu quero É como fala Eu quero É ir pra essa torre logo É bem capaz Ele tá aqui Nesse campo aberto Não É realmente isso Vai ter aqui Aqui perto A tartaruga E vai ter lá A última É lá O que eu te falei Tem uma última graça ali Só que o problema É que não dá pra gente Sair Com o invasor Aqui dentro Mas aí eu vejo As outras tartarugas Então E aí eu deixo Ele voltou ao mundo dele Ele voltou Tá vendo Como não é bom Não vamos perder tempo não Procure três grandes Feras sábias Agora a gente vai ter que saber Onde é que fica As desgraças Ó Eu tenho na minha cabeça Que tem uma que fica Aqui na Aqui na parede Aqui do penhasco Na parede do penhasco? Aqui ela Aqui ela Onde? Sim Porque foi um caos Pra encontrar tudo Aqui ó Tá vendo? Pera Nossa Eu não consigo Dar mira nela Só na outra Deixa eu colocar Eu vou jogar a flecha Eu vou jogar a flecha Você vai jogar a flecha? Sim Caraca Ela é grandona? É Essas aí são grandonas O louco Ok Eu acho que eu sei onde está A segunda Acho que não chegou lá não É porque acho que eu que tenho que fazer Quer ver? É Como é que coisa mesmo? Na mira Eu não me lembro da mira Ah a mira é assim Pronto Bom A outra é pra lá ó Já vem comigo Pera aí que eu tenho que tirar Eu tenho que tirar o arco Senão eu Fico pesado Fico pesado Eu com o arco Fico leve até Só que esse arco aqui É aquele fraquinho Desde o começo Esse lugar até que é bonito Não mas é bonito Mas é um campo aberto assim Que dá uma certa agonia Eu me lembro Essa torre Ela tem A magia principal Da minha build Pera aí Deixa eu ver se eu lembro Daqui Pera aí Pera aí Ok Ok Cadê você? Eu tô Subindo Quer dizer Indo pra frente O que? É Se eu não me engano Ela fica numa queda Ela fica numa queda Uma queda? Sim Sim Mas não é uma Não é essa queda aqui ainda Tipo É uma queda Antes do cai aqui Se eu não me engano Eu vou por cima Deixa eu só ligar Eu também Pelo menos Ela é que tem osso Será? Você tem uma cara Que tem osso Ela tá tipo numa Tem certeza que é aqui Não Aqui Aqui ainda é embaixo Subida pra cá Ué Ué Só tem esse caminho Oi Ai 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 Tô Não tô 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 Vam por aqui Vamos Se destrar Não Também Serve aqui eles estão com o HP alto é só a gente ficar atento também onde tem várias várias tarugas tartaruga é que assim essa magia eu não peguei na minha primeira vez e o pior que essa magia é um ela conta para o troféu de magias as magias lendárias nas beiradas tá bom eu acredito que não tem um caminho aqui na beirada eu acho que é para cá é para cá eu acho não é embaixo mas em cima a gente olha por cima é tipo uma queda que engana entendeu é uma queda entre entre esse essa parte de você tá indo e essa parte daqui de cima eu acho que é ali na ponta vem por aqui vem onde você tá muito longe já eu é porque eu não sei se dá para subir por aí por onde você tá indo por onde eu tô por isso que eu falei para a gente ver por cima que daí a gente cai nossa mas tem uns broto de cristal aqui peraí deixa eu pegar porque senão a gente cai eu vou indo lá para conferir se eu achar eu te falo aí você vem tá e aí eu vejo aqui por baixo sim se você achar uma subida melhor ainda tá eu tô besta que eu tô lembrando dessas coisas aqui porque olha que basicamente comecei a jogar quando lançou o jogo e aí para eu encontrar uma achei ela falei achou onde é aqui aqui é uma queda só que você não consegue acessar daí de baixo vai ter que ser por cima tá sim ó tá vendo aqui ó olha para cima a gente foi invadindo meu Deus invasão ah tá me zoando peraí pronto aí agora eu preciso e aí sério bom não dá para será que não dá para acertar daqui porque que ela tá voando feito uma sei lá o que eu não consigo realmente acertar daqui caramba o rabo desse cavalo maldito já passou umas trocentas vezes por essa tartaruga e ela não coisou até agora o selo está quebrado torre pedrilhante de xelona a primeira vez que eu entro aqui tipo o o a a o e o bran sombria de rani aí sim já vou colocar hoje já vou colocar a nem saber memorização de feitiços tira essa bosta aqui a lua de rani usa dois espaços a magia muito linda vira uma lua é muito legal muito da hora mesmo além disso daqui eu sei que tem umas estruturas aqui estranhas desse lado tem uma estrutura estranha aqui e tem um cárcere que tem gente aqui vou vir agora para o altar do luar para ir para o outro lado e explorar as coisas estranhas as estruturas estranhas que tem deixa eu te falar o dragão bosta tem aqui ele ele é o que reseta a gente que bloqueia então a gente teria que dar cabo dos dragões que estão passeando por ali né se quiser os dragões que estão passeando assim eu não sei se eles dão alguma recompensa e tá pra ilha que susto da pega ai que normalzinho não eu vi um negócio assim demoníaco surgindo da terra até sair nossa vagalume pedrilhante você tá me zoando que essas três estavam protegendo um vagalume pedrilhante e vamos ficar atento para ver se não tem uma daquelas entradas ocultas e aí tem um negócio de chave de pedra pera opa vamos 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 abre o baú o medalhão de ambar cerule com mais dois e aí e aí e aí e aí e aí e aí ele demorou para agir foi eu também estranhei ele ficou parado um tempinho e aí 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 a Agora tem uma outra estrutura. Beleza, vamos ver o que essa estrutura tem de bom. Eita, outro grandão. Eita. Nossa. Tá me zoando. Pronto. O que ele tava protegendo? Achei. Achei, achei, achei. Depois de muito tempo eu achei. Sabia que ele tava protegendo alguma coisa. Pedra de Forja, oito em três quantidades. Sabia que ele tava protegendo alguma coisa. Agora vamos ver se tem mais alguma coisa de importante aqui. É porque o congelamento no início do jogo, ele vai ser, ele vai tá tranquilo com você. O problema é que como a sua build, ela é focada mais em arcano, fé e destreza. Então vai ser bem complicado escalar. É que eu tô com o congelamento. Eu tô com o congelamento. Cuidado. Eita. 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 Tá atrás de você, tá atrás da gente. Ele tá com um lag ferrado. Eu vou morrer. Nossa, ele tá com muito lag. Tá, 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 tá. Eita. Ai dragão, o dragão pegou o ranço de mim. Cuidado com fogo. Falei, corte giratória, arma giratória. Nossa, isso foi muito, muito bugado, vocês não tem ideia. Pra você? Porra, porque ele não se mexia, ele só, tipo, levitava. Pra mim ele tava normal. Pra mim ele tava normal. Nossa, pra mim ele tava levitando. Por isso que ele tava focando mais em mim, eu acho. Você tá vivo, né? Tô. Só que eu tô sem frasco, né? Caramba, esse ponte giratório foi muito bom. Então, esse dragão eu não dou dano, tá? Nossa. 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 Cuidado, cuidado. Nossa, eu vou morrer. É, eu não consigo, eu não consigo usar magia nele. Você morreu? Não, morri. Morreu agora. Vamos lá. Vamos pra parte 2, porque o imbecil atrapalhou. Atrapalhou demais. Mais. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Tanta mana, né? Então é possível ficar usando ela direto Tem três aqui Três? Ixi, fogo Senão ele vai pular em você, cuidado O selo da torre abriu Que selo da torre? Sei lá, apareceu uma notificação pra mim O que é isso? Que bugado Veio o segundo junto O fogo Corre, corre, corre Eita, o outro caiu lá embaixo Caiu lá embaixo Ele vai desaparecer Ele vai desaparecer e vai resetar Ele vai voltar Eles foram... Um foi na área do outro? Sim Cadê agora? Foi desse jeito que quebrou no PS4 comigo Chega a ficar 15 FPS Nossa, o outro sumiu Ele vai teleportar de novo Ele tá lá embaixo Tá me zoando Acho que ele vai teleportar Ou ele vai ficar lá embaixo ainda Ele vai ficar lá embaixo por um tempo Vamos nesse por enquanto então Que são três corações de dragão Agora eu queria entender por que Quebrou um selo agora É... Não tente entender Ele vai dar rabada Não, vai não Ih, lascou Ih, foi lá pra baixo também Nossa, eles estão muito bugados Vamos por cima Não, mas é assim Ainda bem que não tá caindo o frame No PS4 quebrava Ficava travando o jogo O meu pelo menos, né? Tá zoando Nossa, me pegou muito longe Nossa, ele foi pro outro lado Não, isso daqui vai ser O outro já subiu também Ai Vamos logo acabar com esse aqui Que tá com a vida Na metade O outro tá vindo O outro tá vindo Ah, ele não pegou Ele caiu pro crítico Vamos Nossa Cuidado com o outro Cuidado com o outro Dei crítico Dei crítico O fogo Cuidado Morri Não, morri não Morri não Morri não O filho da mãe Ele não morreu Só que o outro me impediu De dar a flechada Eu que vou morrer Não morri não Nossa O outro me impediu De dar a flechada Caramba Que loucura Quando eu vi ele caiu Falei que eu ia caiu Do que? Ah Não preciso chegar perto Ah Essa merda Enterra a cabeça Pelo menos O outro encheu Os frascos Pra mim novamente Pronto Nossa Esse daí Tá com gás Dos três É o que mais Tá soltando Vai bugar Falei Nossa A cabeça dele Tá atravessando Meu Deus Tá caindo Eu freio aqui Pra mim Calma aí Segura Ai Ele me deu uma Uma patada Aqui embaixo Como assim? Segura Parar de brincadeira Que ele não vai ler tudo aí não Eu tô dando pouco dano Mas pelo menos eu tô Fazendo alguma coisa É nisso que o meu coração acredita Tudo bem Aham! Pronto, bem na hora do invasor, cuidado, vamos nos reunir, lá vem eles, olha a flecha, foi em você. Ele quer pegar você. Vamos lá. 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 O que é que é isso? A fé! Toma o sangramento! Sai dai! Agora é por você! Comigo não! Ainda existe você! Não! Pra você chamar a atenção dele! Tá, volta pra mim aqui! Não usei a coisa errada! Ai meu Deus! Eu vou morrer! Não! Eu vou morrer! Mentira! Eu vou morrer! Ai! Eu vou morrer! 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 Mais! Eu acho que... Caramba, ele foi em você. Você tem um? Ele é ruim. Ele é ruim. Ela foi. Aê! O que é isso? Eu acho que agora a gente ganha... Eita! Sim! Esse é o boss dessa região. Agora nós vamos para um momento muito lindo, muito maravilhoso que estávamos aguardando há muito tempo. Catedral de Manoselis. Fragmento de luz estrela. Fragmento de luz estelar. Fragmento de luz estelar. Mais fragmento de luz estelar. Mais fragmento de luz estelar. Tem muito fragmento de luz estelar aqui. Caramba, tem mais ainda. E lá fora da catedral tem fragmento de luz estelar. Pô, se o jogo queria que a gente tivesse todos esses fragmentos de luz estelar, não era melhor colocar num cantinho, não? Único? Mas tudo bem. Deixa eu só ativar aqui a graça. E pegar mais fragmento de luz estelar. Não é para deitar, meu filho. Não é para deitar. Eu sei que você está cansado, mas vai, levanta. Levanta, que eu não tenho o dia inteiro. Noite toda, a tarde inteira, a semana inteira. Eu tenho meus compromissos. Mais fragmento de luz estelar. Agora, vem as quedinhas. Mas antes... Dar aquela loupadinha para não... Né? Agora eu vim as quedinhas. Uma quedinha. Duas quedinhas. Três quedinhas. Três quedinhas. Quatro quedinhas. E ali. Que visão. Este é o momento. Tão esperado. No meio dessa carnificina toda. Amém. Caramba, que cena, hein? Caramba, que cena. Caramba, que cena. Caramba, que cena. Eu vou agora para o céu de noite, é lá que eu vou encontrar o meu ordem, eu te pedo, viajar o caminho do Senhor, e uma vez que tudo seja feito, nós vamos nos vermos mais uma vez mais. E com isso entregamos o... Segundo final, espada grande da lua sombria, ai por quanto tempo eu esperei isso, espada grande da lua sombria, uuuuh, agora só faltam umas coisinhas que a gente tem que fazer, para ser feliz, entendeu, porque é assim, umas coisinhas que a gente precisa completar nessas regiões, peraí, aqui vem... Eu tenho aqui, eu tenho aqui, se não me engano desce mais, aqui desce mais, é... Não... Aqui é uma queda, peraí, tem dois caminhos, tem umas coisinhas que tem que completar nessa região, mas antes... Ah não, aqui é de onde a gente veio, aqui é uns pulinhos, peraí... Tem um outro orifício para vir para cá... Pelo visto a gente está sumindo... Sim, a gente sobe... Onde a gente veio parar? Bem longe... Bem... Vamos nos preparar para fazer as últimas coisinhas que faltam, últimas coisinhas que faltam... Tem algumas pequenas coisinhas que a gente vai ter que fazer agora, que já completamos o casamento... Então, primeira delas... Eu acho que eu já... Posso falar com ele... A guerra é uma guerra, counselor? Fortalecimento de armas Fazer a X do frio Ou... É que eu tô mudando um pouquinho A minha build para a parte do frio Vou ver se eu consigo Até onde eu consigo deixar Chega até na mais 8 Eu preciso de pedra de forja 3 É que você não vende pedra de forja 3, né? Não, você não vende pedra de forja 3, meu querido Mas tudo bem Sim E vamos servir bem até o final Até o final Ahn... Tô só... Quase a X do frio Ou a Ushigatana? O que que tá dando? Ah, a Ushigatana tá dando muito mais dano Beleza Ahn... Vamos agora aqui Torre pedrelhante de Honey Tem uma coisa que infelizmente Vamos ter que fazer Que eu acho que já é agora É, ele já tá falando Ela precisa de você Mas você não tem como Você não tem mais como Lutar contra ele Você sabe disso Infelizmente E infelizmente A gente vai ter que lutar contra você Ai Pera aí Nossa Ele deu uma virada Loucona Pronto Infelizmente Blyde Espada grande e real Armadura de Blyde Manopas de Blyde Grevas de Blyde Infelizmente A gente tem que fazer isso É muito triste Mas Se você reparar Ele... Isso daqui, ó São facas negras São assassinos de coisa Entendeu? E eles vieram Acabar com Todos os aliados Da Honey Pra vocês terem uma ideia A espada que ele dá É bom pra quem tá fazendo Força com inteligência, tá? Ela escala com Força e inteligência Mais inteligência Do que a espada Do Flágelo Estela do Radan E ela tem O ataque do lobo Espada grande Decorada no estilo Real cariano Arma favorita de Blyde Ou meio lobo Desafiando seu destino Blyde jurou Não servir a nenhum mestre Além de Honey Essa espada Envolta pela magia do frio É uma prova Irrefurtável De seu juramento Habilidade única Ataque do lobo Infunde a espada Grande com gelo E realiza uma Cambalhota para frente Para enfiar a arma No chão Retirando em seguida Para liberar Uma explosão De frio Essa também Seria uma boa Pegada Uma boa pedida Para a gente Entendeu? Se eu tivesse Fazendo o build Mais puxado Para a força Eu puxaria Essa espada Mais com força e gelo Entendeu? Quem tá fazendo Força e gelo É uma boa pedida Também Esse é o problema Eu gosto Dessa espada Também gosto Da grande luar Que ela também Dá gelo Entendeu? É uma espada Espada grande da lua Concedida pela rainha Cariana ao seu cônjuge Para honrar Uma antiga tradição Uma das armas lendárias O símbolo de Honey É uma lua cheia Fria e escura Essa espada É apenas um feixe De sua luz É Infelizmente A gente tem que Vim aqui E terminar o Blyde Porque o Blyde Como ele foi concedido Pelos Dois dedos Para Honey Ele Tecnicamente É um espião Dos dois dedos Só que ele Tentou desafiar A todo custo Resistiu A todo custo Para exatamente Como fala Para exatamente Que não acontecesse Nada com ela Mas É Infelizmente Aconteceu Né Ele não conseguiu Resistir até o final E aí Quando esses Assetinhos Da Faca Negra Vieram até ele Aí ele Se apoderou Do controle Dos dois dedos Até porque A Honey acabou Matando os dois dedos Dela Que é no final Dessa quest Lá atrás Do casamento Aqueles dois dedos Outra pessoa Que dá pra conversar Agora é o Diálos Porque ele volta Aqui pra Mesa Redonda Mãe Agora, só quando, tipo... Só quando a gente for lá para o monte de alminho que vai ter ele. Eu não sei se tem mais coisa. Eu acho que não vai ter mais coisa, não. E dá para a gente mexer agora. Pelo que eu me lembro... Não sei se a gente tem que falar mais com o Eid. Porque tem uma última parte da quest. Sobre a morte do Blyde. Pois é. Não sei se ele se derrubou de casa dele. Não. Mais mais importante, Blyde se tornou uma peça que afastou a senhora Rani. Mas mesmo com maldade, se derrubou a ela. Eu fiz uma desigualdade. E eu pensei a mim como um consulador capaz de guerra. Eu vou se encontrar com você em breve, Blyde. Quando eu fizer... Eu só espero que você acesse a minha desculpa. Pois é, meu querido. Pois é. Blyde no final já era. Eu fico muito triste porque eu gosto do Blyde. Blyde é da hora. Mas eu fico mais triste também. Porque acontece isso. As facas negras também vêm para ele. Infelizmente. Sino de Id. Elmo do espelho de Id. Tadinho. Para vocês terem uma ideia. Todo mundo aqui se aliou a Rani. Menos nós morremos. Quer dizer, a gente não morreu. Ainda bem. Mas enfim. O que ficou para trás? Eu não fiz ainda o cárcere perpétuo da Colina da Tormenta. Deixa para depois. Não fiz ainda esse cárcere que fica aqui em cima. No negócio onde a gente derrotou o Adula. Ou seja, são dois cárceres. Tem os quatro campanários. O que a gente precisa fazer. Com isso são três itens. E... Eu acho que é só. Ah não. Os... Como fala? Os desafios de Coliseu. De Kailid. São quatro... São quatro itens. Se não me engano. Ah não. Tem mais um cárcere aqui em Kailid. Ou seja, são cinco itens que ficaram para trás. Ou seja, três cárceres. E o campanário. Aí o que que vai acontecer? Nesse momento agora. Assim que terminar esses cinco itens. A gente vai vir aqui. Para esse buraquinho quente aqui. Porque com esse buraquinho quente aqui. A gente vai vir. Uma outra maneira de chegar no alto platô. Aí o nosso intuito vai ser pegar os mapas do alto platô. Destrinchar toda essa área aqui. Destrinchar toda essa área. Aspecto do Crizol Cauda. Menos um para a lista. Cárcere perpétuo de Célia. Cárcere perpétuo da lâmina longa. Longa. Cárcere perpétuo da lâmina longa. Como essa espada é ridícula Pequena faca negra Caramba Não comeu esse cereal quando peguei no nome? Aê, ele tá falando comigo Uhul, ele já tá aqui Olá, olá meu querido Você tá preso de novo Tá bom Eu acho que primeiro a gente faz isso É, você tá com um pressentimento ruim Sim É por isso que você tem que fazer Como fala Morrei Você morreu pro faquinha? Sim É, ele é meio rapidinho Ah, ele dá muito dano em mim Dá muito dano Não sei o que aconteceu, eu tô muito lento Paramba Você não tá pesado não? Não Sei lá, tá acabando muito rápido a minha estamina Só sei que ele tá perdendo pouca vida E eu vou pra fundo de casa E ele tá dando muito ataque E ele tá dando muito ataque Que tá drenando a minha vida Totalmente Aê Consegui Por favor, não quebre Isso Três potes de óleo já são suficientes Pro Alexander Depois você tem que fazer, tá? Você não já tem feito Ah, velho Vou morrer de novo Morri Ele dá fogo em mim Aquele fogo vermelho Aí vai drenando a minha vida todinha Assim, rapidinho Eu ganhei três carnes exaltadas do Alexander Ah, aqui é eu Eu sou oíliger do que 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 eu sou E agora eu sei o que é que eu sou Um deles Hum, hum Sim, verdade Eu também tenho uma casa Mas é uma das que eu prometi não voltar Então Eu pensei que eu poderia Eu acho que eu olho por cima da terra Mas quando eu peguei mais perto E mais perto Pau Não, você não sabia Eu estava perfeitamente Acabado naquele fogo E eu posso sentir Os guerreiros dentro Me apontando por minha Morriguidade Para caminhar o caminho dos campeões Não pode ser Para o passado Eu estou indo Para a montagem do norte Eu posso se fortalecer Eu posso se fortalecer Sem medo de citar Este vaso E vai ficar mais forte A gente vai encontrar com ele lá naquele lago de lava E a gente passou pra pegar o bólido Agora, e eu preciso saber Agora temos um problema Eu não me lembro Como que desce A Vila dos Jarros Eu sei que é Pia Cavalo E é por aqui Mas esse eu acho que é o único que dá pra gente Isso Vou fazer o seguinte Equipamento Calda longa do gato Algodão macio Nossa, já acabou o algodão macio Aqui Aqui Jarrosburgo E aqui Pedra de Forja 3 na quantidade de 3 Pronto Chegamos em Jarrosburgo Não ataque nenhum desses Jarros Eles são todos fofinhos Bonitinhos e amigos Nossos Não Mas eu vou falar que você Que Hum? Show me your hands. It's just a little test, cuz. To see if you've got the right stuff. Hmm. Your skin isn't so smooth, is it? You need slick slidy hands to be potentate, you know? I'm sorry, cuz. But I don't think you've got what it takes. What a shame. Uhum. Don't look so glum cuz. We can still chat. Potentate or not. Come back and visit me. When you can. Don't look so we can still come back and visit. Beleza. Aí a gente vem, acende essa graça. E pelo que eu me lembro, assim... Nossa, essa vila tem um monte de itenzinho pra gente... Pegar de colheita, acho que de planta. Mas essa quest é um pouquinho chata, porque senão fica falando com ele mil vezes. E não pode, em hipótese alguma, bater em nenhum jarrinho. Mas você pode pegar as plantas. Tem tudo quanto é tipo de planta nesse lugar. É muita planta. Sim. É planta pra caramba. Esse spot gosta de plantar. Ahn... Deixa eu vir pra cá. Pegar mais isso daqui. Eu acho que tem um item pra cá. Faz-se um pote rachado. E você é uma. Fragmenta de jarro vivo. Mais um pote rachado. E eu acho que pra pegar aquele item tem que subir ali em cima e pular. Peraí. Caramba. Até flor da artéria tem. Se bem que eu acho que com torrent dá pra gente pular, né? Pronto. Pote cerimonial. Se você estiver precisando de plantas, é só vim aqui. Vamos lá, jarrinho. Vamos conversar mais um pouco. Oh. Olá de novo, cuz. Estou feliz de que você veio. Uhum. 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 Ele morava aqui conosco, mas então ele deixou, para ser um campeão. Eu pedi para ir com ele, mas ele disse que o caminho dos campeões deve ser trojado. É tão heróico, certo? Eu gosto dele, mas... Se você vê ele, você deve perguntar para te ensinar como lutar, porque... Ele é grande e forte e forte. Você está errado. Pai Alexandre disse que ele não vai voltar novamente. Minha casa é do passado, e o passado, como eles dizem, é um país diferente. Eu acho que isso é parte de ser um campeão, não é? Então, por favor, não diga ninguém, porque... Mas eu também sou um campeão de campeão. Um dia, eu vou ser apenas como o tio Alexander. Então, eu vou ter que sair da cidade, para ser um campeão. O tio Alexander, minha casa é do caminho. Eu acho que... Deixa eu ir para... Para graça mais uma vez. Ele vai falar coisa para caramba. Tadinhos. Mecs유idos. Mas, assim... Eu acho que aqui estamos mais torcidas. Mas você deveria ter cautionado se você ainda conhece você, porque... Eu espero que o tio Alexander bitou tudo embora primeiro. Vamos de novo Ah, ele fala demais Mas ele é uma da hora Ele tá dormindo agora Nosso próximo item da lista Os quatro campanários Agora que a gente já tem as chaves De pedra imbuída Nós vamos revisitar algumas áreas Chave de pedra imbuída Perdida com uso Então assim Vamos viajar para a localização Eu estou indo de cima para baixo Assim que você Chega na graça Só vai descer no caminho Ui, que delícia A capela da antecipação Aqui É o seguinte Ali a gente começa o jogo, tá? Se por um acaso Você for Algum mestre De alguma coisa Sei lá E conseguir matar Aquele bicho ali Que é o primeiro boss Que a gente chega no jogo Level 1 Sem arma Sem dano nenhum Aquilo enxertado ali Você tem essa ponte Você vem pra cá Até aqui E aí você não tem mais caminho A não ser pisar ali E morrer Entendeu? E é legal Que o campanário Ele vem exatamente Aqui Então não vai Pra aquela ponta Porque vai quebrar tudo E você vai morrer Dica que eu dou Aqui você pode ter a vingança Com ele Pronto Espada reta Ornamental Escudo dourado Com brasão de fera Você ganha isso Quando você começa o jogo E por algum milagre Você derrota ele Mas enfim Essa parte é maravilhosa Porque é tipo uma vingança Entendeu? Você vem aqui E você se vinga Desde o começo do jogo É bom pra você se sentir bem Pessoas que guardam rancor Desde o começo do jogo Né? É uma morte obrigatória Ou você morre por ele Ou você passa muito sofrimento Consegue derrotar ele E depois você morre do mesmo jeito Por isso que eu Não me importo em matar ele de primeira Porque eu não tô nem aí Já que eu sei que eu vou vir pra cá mesmo Pergunta Aqui tá aberto, né? Tá Rei Falcão da Tempestade É um espírito Se você vem aqui em cima Não lembro o que tem aqui Tem um baú Eu fico me perguntando Como é que a gente nasce aqui? Falcão da Tempestade São duas cinzas Tem mais nada aqui Mais nada aqui A gente sabe que tem uma Uma mensagem aqui E essa donzela morta aqui Pronto, não tem mais nada aqui Nessa capela da antecipação Só mesmo o doce gosto da vingança Vamos para a segunda localização Dos quatro campanários Eu não lembro pra onde Eu sei pra onde vai cada um Mas eu não lembro qual que é a ordem O próximo Ou vai pra Nocron Ou vai pra Uma área mó avançada do jogo Esse daqui a gente já abriu Beleza O próximo é esse daqui Aqui Nocron Cidade eterna Não tem mais nada aqui Nossa, é uma decidona Uma decidona caprichada Eu sei que tem um item aqui Um cavaleiro de crisol ali Polar manchado Polar manchado Eu sei que tem mais nada aqui O que é que tem mais nada aqui E aí É um cavaleiro de crisol ali Não tem mais nada aqui Se inscrever Um cavaleiro de crisol ali Boa Um cavaleiro de crisol ali Nossa, só deu runas mesmo esse crisol Que chato Ai, o último O último é o que eu não gosto Bem, essa última é o que eu tô pensando, né? Essa última é o que eu tô pensando Eu achei legal essa animaçãozinha que você coloca a espada Enfim, cada no bichinho Ai, ruína de faro azul Essa daqui é a prévia do jogo Pra falar pra você O que vem pela frente Nossa Agora eu tô tenso Ai Droga Esse é mais Ai meu Deus Ele tá ali Filho da mãe Ai Vamos lá Inspira Vamos lá Tem um corpo Ai meu Deus É só por ali mesmo Talismã de Draco de Pérola Valeu a pena É Valeu a pena Vamos correr Pedra composta Flor caída Esse caminho aqui tem que tomar muito cuidado E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Agora é hora Olá Grande Jarro Agora você pode ver sinal vermelho do Cavaleiro do Grande Jarro Cavaleiro do Grande Jarro Cavaleiro do Grande Jarro E aí E aí E aí Caraca O cara tá com a espada da Malenya Aí Aí é muito apelo Tá com a espada da Malenya E aí Caramba Estéreo Estéreo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá Vamos lá Por último E aí E aí Nossa Você foi Ai Muito Qual o primeiro mesmo que foi pra dar um Uma assustada Não Espada da Malenya O Jarro caprichou hein Ô seu Jarro Arsenal do Grande Jarro Delícia Só isso Não vai me dar mais nada não Beijinho de boa noite Não Tá bom Com a missão da Rani Feita Agora temos uma mais Uma possibilidade Para quando acendermos Como um Lorde E a gente também já fez tudo o que a gente precisava E dava pra fazer Nas regiões Vai Iniciais Daqui pra frente Agora É o Meio pro final do jogo Nós vamos para o Bileto Altos Uma região vasta Amarela Bota amarela nisso Temos o vulcão Do Monte Jaumim Temos muitas coisas Mas principalmente A capital É Tamo começando a avançar Tamo começando a chegar no nosso objetivo Mas isso nos próximos episódios Eu espero vocês lá Então se gostando Deixa que a gente aqui é só clicar Coloca um comentário Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se não for inscrito no canal Já para o ver Se inscreve Ative o sininho Para receber a notificação Dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E até o próximo